O que é o Júlio? Ali do Dieguinho, Mazeto não teve domínio, Pepita, Williams, aí o balão sobrando na trave! Perto do gol do João Ingrid, dá o somorado, ele bate, a bola explode no Xuxa e aí tentou... No Atlântico, um excelente jogador que também está acompanhando a gente na LNF. Vem a finalização para o gol na... Na somorada, a pancada do Serginho, ele dribla, traz para o pé direito, solta um canudo! Tirou a bola limpa do Dieguinho que dificilmente perde um gol desse. Ajeitou o Dieguinho, bateu o cruzado! Gol! Gol do João Ingrid! Serginho, Mazeto, Tabelou, recebeu de volta, bateu para o gol! Gol, William! Para você de novo no replay! Devolução ali do Guilherme! São William! Boa defesa! Dani, o passe na frente, a tabela pintou, vai pintar o terceiro gol! Gol! Gol do João Ingrid! Perdendo a posse de bola, Mazeto recuperou, passou o Farinha, ajeitou na ponta, vem o chute para o gol, Farinha! Mas está jogando bem, tem criador para o final, é o lance. Então deu o carrinho e ajudou a sua equipe a não sofrer o gol. Foi providencial. Providencial. Dieguinho, pé esquerdo, bateu para o gol! Gol! Gol do João Ingrid! Ele é mortal, Dieguinho! Bora tocar para o meu Guilherme! Dá só uma olhada, olha o desvio de cabeça, quase é queima a roupa. E olha o pezão esquerdo. Que defesa espetacular do William! Do William. Olha o Dani, tentou o drible, genar o pivô, ajeitou o Juan, chute cruzado. Dani! Gol! Gol do João Ingrid! Mais um gol dessa vez de Dani Shiraishi! Lateral cobrado e finalização para o gol, William! Olha o chute de longe, não tem goleiro! São Mazeto, Chape, ajeitou, Farinha, bom tapa na bola, vem o desvio do Mazeto, não conseguiu acertar. William de longe! Gol do João Ingrid! William!